Um cara que nem sabe o seu nome. Viado, viado, você dá o cu. Você vai se importar com isso? É, cara, é meio complicado isso aí, né? Será por que as pessoas não... Você só deu o papel e o cara perdeu tudo? Será que você não tinha que ter explicado algo mais? Tava escrito ali tudo. Tava escrito, bote 50 reais por semana aqui e seu filho não vai precisar trabalhar. Tinha escrito no papel. Você escreveu isso? 50 reais por semana e seu filho não vai precisar trabalhar. Essa é a sua carta de alforria. Essa é a sua carta de alforria. Você é escravo, essa é a sua carta de alforria. Bote 50 conto aqui durante 4 anos e espere mais 10 que seu filho não vai precisar trabalhar, não é isso? É mentira? Era mentira esse em 2018? Hein? É, hoje ele ia estar com a bela de uma grana. É isso, mas a gente estava conversando que tem cantilionários, tem vagabundos que não têm interesse nisso. O problema é que o ETF é a travessia do Rubicão, lá do Júlio César. Os grandes grupos mundiais agora estão botando pocano, se expondo a Bitcoin. Os donos das sete maiores empresas do mundo vendeu mais de 10 bilhões de dólares em ações. O cara lá da Amazon vendeu mais de 7 bilhões de dólares em ações esse ano, bicho. A BlackRock está comprando tudo, né? É isso que eu estou dizendo. Esses caras estão fazendo o que com esse dinheiro? Zuckerberg, o cara da... O corno lá da Amazon, como é o nome dele? Já é Bezos. Já é Bezos. Esses caras estão vendendo bilhões de ações pra botar onde, velho? No Bitcoin, pô. Não sei. Inclusive a tendência com o juro caindo é subir ou cair as ações. É subir as ações, né? Isso não platou. A tendência... Nesse momento os caras estão vendendo... Ele está botando em que esse dinheiro? Rapaz, os donos do mundo, a Vanguardia, a BlackRock. Inclusive, quando o curso foi lançado, eu dizia... Quando eu fui na... Alexandre Costa, né? Como um bolsonarista famoso quando eu ia no programa do Alexandre Costa há dois anos atrás. O que eu dizia era isso. Rapaz, compre antes da BlackRock. Compre antes da Vanguardia, né? Esses caras são donos do mundo. Eles estão se expondo gradualmente, não é isso ou não? A galera que ouviu... A BlackRock está comprando tudo. É quem comprou há dois anos atrás triplicou o dinheiro em real, não é isso? Sim. É isso. Existe mais ou menos um ciclo. O Bitcoin tende a cair 80% novamente. É um ciclo, não é isso? Até hoje o Bitcoin subia há três anos. Aí tem o Halven, que é no mês que vem, né? Isso, dia 21, 22, né? Dependendo do Hash Rate. Isso. E aí depois Madeira, né? Vamos ver se o ciclo se repetir. Esse pico deve ser no fim desse ano, no índice do ano que vem, não é isso? Depois caiu 80% e vai começar tudo. Vamos ver, né? Mas você não acha que está aumentando agora demais por conta do Halven, cara? Quando não, o ETF é mais relevante que o Halven e isso pode ser provado matematicamente. A quantidade de Bitcoin se tirada da circulação. Foi o que eu falei. O ouro, que é uma coisa altamente estável, que já tinha o Market Cap retado em 2002, se estuplicou com o ETF. Imagine o Bitcoin, que é uma coisa muito menos relevante do que o ouro já era em 2002, não é isso? Uhum. Hein? Você acha que o Bitcoin vai chegar a que valor? O ETF permite que empresas, que pessoas jurídicas, que governo se exponham a isso sem ter que contratar alguém que vai ter a chave, sem o problema da custódia. Como é que é? Não entendi. O grande problema do Bitcoin, quando você compra o Bitcoin, é quem vai fazer... O Bitcoin é uma informação que vale dinheiro, não é isso? Uhum. Você cria uma informação que se você memorizar, você transmite qualquer meio de comunicação. Inclusive você pode memorizar o dinheiro. O grande problema do Bitcoin, a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem, porque deixaram essa informação no mão de outra pessoa. Compraram a plataforma e largaram lá, a plataforma quebrou, o governo tomou e já era, sumiu o dinheiro, não é isso? Uhum. Esse é o grande problema do Bitcoin, é o problema da custódia, não é isso? Hein? Que é o que a gente vende no curso e ensinar o cara a administrar esse problema. Para pessoas jurídicas é mais difícil. Você vai deixar um sócio com a senha? Você vai deixar um empregado com a senha? Não, você vai guardar. Pois guardar como? Não tinha uma maneira de uma sociedade anônima, não tinha uma maneira fácil de baixo custo de transação, de regulamentação legal e tudo mais para empresas e governos comprarem Bitcoin antes de destruir o ETF. Porque o ETF é uma pessoa jurídica sendo controlada por outra. Existe um protocolo de custódia de negócio que consigura e tudo mais. Não entende o que eu estou dizendo? Entendi. É fácil você comprar uma tonelada de ouro e guardar em sua casa? Impossível. Pois é, mas se tivesse um lugar que tivesse uma conversão que fosse garantida e tal, não é isso? Isso é o ETF. O cara consegue comprar tudo ali. Isso, sem ter o problema da custódia. Você tem que guardar uma tonelada de ouro em casa, não é isso? Os caras já estão fazendo isso, né? O BlackRock comprou os Bitcoin e tudo agora. Eles estão metendo bronco aí. Estão metendo bronco. E gestor de fundo? Gestor de fundo múltiplo. Tem gente que vai comprar Bitcoin sem saber que é Bitcoin. Esse gestor de fundo, como a gente estava falando, o Hindenburg e Melão, não é isso? Que é o cara mais inteligente do Brasil. Você pergunta, como esse cara vive de quê? Eu digo, esse cara vive de percentual de grana que ele gera com o bot lá dele, não é isso? No MetaTrader e tudo mais. O cliente dele, ele quer saber que porra que esse cara está comprando ou quer saber o resultado? Resultado. Pois é. Esses fundos merda aqui, se comprar 5, 10 ou 20% de Bitcoin, vai aumentar a remuneração do gestor? Pode acontecer. O Bitcoin está performando mais que os outros ativos ou não? Sim. Ele tem um Alfa, um Jensen, todos os índices maiores. É isso. Tem inclusive, tem uma carteira de Nakamoto Portfólio. Tem lá, você faz... Inclusive, o próprio JP Morgan, esses bancos mesmo, estão demonstrando que uma carteira ótima hoje em dia, você não tem que fazer uma carteira ótima sem Bitcoin. É um negócio que você consegue diversificar mais aumentando o potencial médio, não é isso? Então, a maioria dos caras de fundo múltiplo vai querer ter Bitcoin para aumentar a remuneração dele? O cliente vai comprar Bitcoin e não vai nem saber, bicho. Ou não? No futuro, a maioria das pessoas que vão transacionar até reais e dólares vão financiar Bitcoin sem saber os reais e dólares mais seguros e mais transacionados no futuro vão ser hipercolaterizados em Bitcoin. Porque esses nenhum juiz vai poder lhe tomar. Agora, eu não sei se os Estados Unidos vai ser o campeão nisso ou se os BRICS vão ser os campeões nisso. Vamos ver quem vai fazer o movimento primeiro. Quem estudou isso sistematicamente foi um tenente-coronel lá da Força Espacial Americana que fez um pós no MIT que, inclusive, o livro dele é a Marinha Aeronáutica Força Espacial, não é isso? Mandou tirar da Amazon, não é isso? O software, não é isso? Quem quiser pesquisar tem fácil aí o PDF na internet pesquisando, não é? Os Estados Unidos quando teve a crise de 29 eles tiveram uma grande ideia para aumentar a base monetária porque o dinheiro em 29 era ouro, não é isso? A definição legal de dólar é que 20 dólares era uma onça de ouro, não é isso? Exatamente. Tem moeda, inclusive, até de 33 de 20 dólares que é uma onça de ouro que é 31 gramas de ouro. E os países tinham uma reserva de ouro ali que era a grana que os caras podiam ter. Quanto custa em dólar uma onça de ouro hoje? Nem sei. 2 mil De 20 para 2 mil é uma desvalorização de quantos por cento? Não. É isso. Mas aí chegou em 33 e eles disseram não, o governo por interesse público vai comprar todo o ouro que ainda entrega ouro 20 anos de cadeia e saiu recolhendo ouro em todos os bancos e tal que estava com história corporativa quem tinha em casa se perdeu, escondeu, beleza mas quem tinha no banco recolheu todo o ouro e no dia seguinte ele disse não, agora é 35 já que o ouro é todo dele e ele dobrou o preço do ouro ele desvalorizou a metade da nota que está na mão dos otários não é isso? Eu acredito que eles vão fazer até 2033 a mesma coisa com o Bitcoin Esse pessoal do ETF eu acredito que vão ser vítimas do eminente domínio de desapropriação O governo tem direito de comprar essa casa contra a sua vontade? Não pode? Não existe desapropriação ou não existe no Brasil? Existe isso. Mas existe no Estados Unidos chama eminente domínio Os caras vão tomar o Bitcoin da galera Não vai tomar não eles vão comprar pelo preço de mercado que no dia seguinte vai ser 10 vezes mais e aí os Estados Unidos fizer isso ele vai ser o único o dólar vai ter uma sobrevida de 20, 30 anos mas pensa não nos países mas nos compradores vamos pensar essas grandes famílias o Bitcoin ele é finito é finito e deflacionário ele é mais escasso do que o ouro ele hoje é mais escasso do que o ouro daqui a 60 dias ele vai ser mais de duas vezes mais escasso do que o ouro e daqui a 4 anos ele vai ser mais de 4 vezes mais escasso do que o ouro daqui a 12 anos ele vai ser mais de 8 vezes mais escasso do que o ouro e assim sucessivamente por 120 anos quando não vai ser mais criado novos Bitcoins mas a parada é essa é porque tem um prazo aí longo então de 120 anos ainda mas esse Bitcoin acabando vai surgir logo novo mano acabando como? a emissão de novos Bitcoins não acaba com os Bitcoins simplesmente o sistema vai funcionar com você já utilizou a blockchain alguma vez? não é isso o sistema principal do Bitcoin é o blockchain você pode tem uma fila lá que chama mempool tem uma fila você vai fazer transação pagando quando você quiser mas é uma fila que pagando mais você tem prioridade é um leilão permanente você quer pagar 5 reais você vai esperar mais do que o cara que tá botando 6 você quer pagar 10 você vai ter prioridade do cara que pagou 9 tem centenas de milhares de transações entrando na fila você tá com pressa vai pagar 20 reais vai entrar em 10 minutos não é isso? você tá sem pressa vai botar 3, 4 reais vai esperar uma semana tá sem pressa botar 1 real não é isso ou não? esses pagamentos alguns por alguns dias já ultrapassaram o subsídio que são a criação de novos Bitcoins vai ter hora que vai suplantar completamente não tem problema nenhum o Bitcoin pode existir durante 500 anos entendo mas o que eu acho é que por exemplo entendendo que o Bitcoin surgiu e que hoje a gente tem novas outras moedas talvez você tenha uma oportunidade melhor e maior de fazer reserva e um outro o metal o metal principal de transação na história da humanidade no início era o cobre aí teve a crise da idade do cobre aí o pessoal passou a usar prata e depois começou a usar ouro os países que se recusaram a usar ouro foram destruídos financeiramente que foi a Índia e a China não é isso? por que? por que o ouro ganhou da prata nos últimos 20 séculos? é mais escasso é a relação de stock to flow não é isso? a questão é que não é apenas escassez existe entre 16 e 18 vezes mais prata no mundo e a produção é entre 16 e 18 a questão é que o ouro vale 80, 90 120 vezes mais às vezes que a prata por que isso? por que todo ouro que a gente já minerou praticamente está guardado e a prata tem no seu celular e tal você joga fora você não vai recuperar 5 reais de prata nesse celular nem numa tela de computador nem isso então como você joga muita prata fora a inflação dela acaba sendo alta em relação ao stock porque não se stocka uma coisa que é barata isso é as nossas propriedades depois que a gente adotou ouro como dinheiro vamos dizer assim que a gente adotou ouro como dinheiro de uma maneira realmente significante que o gold standard nos últimos 300 anos apareceram novos metais nós descobrimos novos metais depois que a gente adotou ouro nos últimos 300 anos descobriu caralhada dezenas de novos metais inclusive metais mais úteis que o ouro não é isso? ninguém sabia o que era urânio 235 300 anos atrás? não é mais útil que o ouro não é? faz bomba atômica gera energia a porra toda não é isso? até a gente descobriu dezenas de metais tem alguma chance de um metal desse substituir o ouro? mas não é por conta só da escassez não? a platina por exemplo é mais estável que o ouro não é isso? a platina toda a platina do mundo é tipo 100 vezes menos do que toda a platina por que que a platina a platina era o triplo do valor do ouro por grama em poucos anos agora tá um terço metade não é isso? por que? toda a platina do mundo é um volume menor que um ônibus bicho todo o ouro do mundo é tipo duas ou três piscinas olímpicas não é isso? é um volume porra muito maior por que que a platina é uma grama de platina vale menos de metade do que o grama do mundo e era o triplo por que a relação do top do flow é uma coisa que tem pouca escassez qualquer descobertazinha aumenta a inflação não é isso? bitcoin vale muito mais do que o ouro a chance do ouro ser substituído como a principal metal de reserva é maior do que o ouro o bitcoin ser substituído com qualquer shitcoin pelos mesmos motivos efeito rede e as propriedades intrínsecas por exemplo uma propriedade intrínsecca do bitcoin é a concepção sem pecado o cara não tem dono o bitcoin não tem dono tem alguma dessas shitcoins que não tenha dono o vitalik que foi sequestrado é capaz do etéreo cair a metade não é isso? sim se esse cara morrer é capaz do etéreo cair 20% num dia não é isso? vou dar outro exemplo os 1 milhão de bitcoins de satoshi nunca foram movidos eles estão em carteiras muito menos seguras do que você vai criar hoje isso é uma prova de segurança do seu dinheiro você conhece alguém que deixe quanto é 1 milhão de bitcoins em dólar? 1 milhão vezes 60 mil dá quanto? a gente fazendo uma conta por baixo aqui dá quanto? mil vezes mil é bilhão não é isso? 600 vezes 10 60 vezes 10 dá 600 você conhece alguém que bote trilhão de reais parado sem tocar durante mais de 10 anos só para garantir a sua segurança? vai acontecer isso de novo? inclusive não é apenas dinheiro ele renunciou até a honra até você um aperto de mão um abraço o seu reconhecimento não é isso? o cara está assim as camadas da personalidade de Olavo é a hora que o cara caga para os outros não é isso ou não? você conhece as camadas de Olavo? não, quais são? as camadas a teoria das outras camadas quem puder pesquise aí se chegar um vagabundo de rua e gritar você corra no vagabundo você vai se irritar? o cara que nem sabe seu nome viado, viado você dá o cu você vai se importar com isso? se você fosse um moleque de 7, 8 anos que não está seguro se você é homem você vai ficar puto não é isso? sim ou não? o cara é viadinho viadinho você vai querer matar o cara como se ele estivesse te enrabando não é isso ou não? pois é você vai amaldurecendo e vai mudando a sua perspectiva não é isso? você tem pai vivo? tem seu pai chegar e disser você é um viado você não é homem não eu tenho uma vergonha de ter você como filho você ia sentir? caralho é isso ele não é um vagabundo qualquer da rua isso é um outro nível de personalidade se você fosse subindo se você estivesse no nível que você estivesse dedicado 100% a Deus se seu pai dissesse essa porra você ia dizer meu pai isso não vai de diferença nenhuma pra mim você não tem dever de me amar eu sirvo a Deus não é isso? foda-se não é isso? tem as camadas de personalidade do mesmo jeito que você reconhece que é uma diferença de maturidade entre não se importar com o vagabundo do trânsito te chamando de viado não é isso? tem um nível tem uma hora que você não se importa com o que seu pai vai dizer não é isso? você quer o reconhecimento do seu pai esse cara não quer reconhecimento de ninguém não é isso? que no caso é o Satoshi é o Satoshi o cara botou fez uma coisa que dificilmente outro ser humano vai fazer hein?